Música Divulgar os principais programas do Ministério do Esporte e informar os municípios gaúchos sobre a disponibilidade de projetos na área foi o objetivo do encontro realizado hoje no Centro Administrativo Fernando Ferraro em Porto Alegre. O evento organizado pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer contou com a presença de representantes de mais de 50 cidades. Proporcionar a esses municípios, muitas vezes distantes aqui da capital e de Porto Alegre, para que eles tenham uma facilidade melhor e um assessoramento, se assim posso dizê-lo, para que estes também tenham a oportunidade de participar num projeto e numa disposição de recursos que o governo federal nos coloca à disposição. É uma forma da gente democratizar o acesso às políticas públicas de esporte e lazer. Então, esse é um requisito que a gente tenta chegar no maior número de municípios possíveis. E essa é uma das formas para a gente tentar divulgar ainda mais o edital que está aberto. O encontro possibilitou também a troca de informações e esclarecimentos sobre como os municípios devem proceder na hora do cadastramento de seus projetos. Todas as informações, elas vêm para que nós possamos nos adaptar realmente à realidade, né? E também utilizar essas informações até para ser mais eficiente, mais eficaz. Então, agindo com maior rapidez também em todo o processo de montagem dos projetos. E é um momento que tu tira dúvidas, é um momento que tu se aproxima, diminui os espaços, aumenta as relações, que é muito importante. Hoje o recurso externo é muito importante, é necessário para que o andamento, né? Tenha um andamento grande dentro dos nossos municípios. Tchau, tchau.